Os 265 anos de emancipação política de Camaçari foi comemorado com a linda festa pelos moradores de Monte Gordo. Estudantes, movimentos culturais, bandas marciais, sinfônicas e de percussão deram um tom do desfile cívico. Eu me sinto privilegiada na condição de professora, de acompanhar esse desfile que hoje acontece na avenida, mas ele começa muito antes nas unidades escolares, porque é um projeto pedagógico. Discutir e pensar sobre diversidade, direitos humanos e felicidade é um conteúdo dentro da escola permanente. O que a gente vê e que é um show nos desfiles são as diferentes linguagens que os estudantes utilizam. A população foi às ruas prestigiar a festa cívica, que trouxe como tema esse ano Camaçari, meu lugar no mundo é aqui. Diversidade, direitos humanos e felicidade. Estou amando, eu sou pró-aposentada, tenho dois anos que me aposentei, mas estou assim, amando o desfile. Também vale ressaltar que colaborei, fui dois dias na escola que eu trabalhei, ajudei, dei minha contribuição e o desfile é uma atividade muito importante, as crianças amam. Para mim é uma honra estar aqui homenageando o nosso Camaçari. Ano passado eu estava gestante, hoje trouxe minha filha, já está assistindo o desfile. Então é bom a gente incentivar as nossas crianças no caminho certo e a valorizar o desfile de Camaçari. Então para mim é sempre um prazer estar aqui em Camaçari. Autoridades políticas marcaram presença no evento e destacaram a importância da tradição cívica. É uma importância muito grande, Monte Gordo abrindo os festejos efetivamente do aniversário da nossa cidade. São 265 anos e a gente está muito feliz com tudo isso, mostrar o que Camaçari tem de melhor, nossos valores, nossa riqueza, nossa cultura. Esse desfile foi institucionalizado pelo ex-vereador Hilton de Peinho. É importante registrar, agradecer, gratidão de verdade ao nosso prefeito Antônio Elinaldo por todas as conquistas aqui na nossa localidade. Os desfiles cívicos são sempre muito esperados pelas nossas crianças, pelas escolas, pelos professores que organizam o ano inteiro. Aqui em Monte Gordo não é diferente. A população de Monte Gordo adora o desfile cívico. Essa é a importância, de ver as nossas crianças, movimentos sociais, o dever cívico cumprido. Sobretudo esse sorriso, essa alegria de mais uma vez que a gente está realizando um desfile importante para a cidade de Camaçari aqui em Monte Gordo. É um mês que o povo se prepara, várias comemorações, dois grandes desfiles no dia 7, na manhã, lá na Glebaé, à tarde, em Parafuso. Agora estou aqui iniciando, na nossa costa, vamos ter dois, hoje aqui em Monte Gordo e no próximo, domingo agora 8, dia 24, lá em Vila de Abrantes. Tenho a certeza que vai ser também um grande desfile, a educação participando, os pais, os alunos, vamos aí participar dessa festa.